Festa da virada do ano chegando e muita gente agora procura pela roupa que vai usar, né? Estilo, cores, nós conversamos com uma construtora de imagem para saber o que está em alta, veja aí. 2024 chegando e muita gente já de olho no look da virada. Boa parte não abre mão de algumas cores, mas você já sabe a roupa que vai usar na passagem do ano? O ano passado eu usei um body vermelho porque simboliza o amor, né? Esse ano eu pretendo passar de verde, que ultimamente está sendo a minha cor favorita. Camisa e um short para poder ficar mais tranquilo também porque está fazendo bastante calor, né? Vou usar uma peça amarela, eu acho que amarela traz esperança, paz também, né? Branco, branco é paz, né? A gente precisa um pouquinho de paz e um amarelo, lógico, para dinheiro também. Uma calça, um short mesmo, amarelo mesmo e uma camisa branca. Nós fomos às lojas para conferir as tendências para o Réveillon. Para o público feminino, opções de combinações e cores não faltam. São vestidos, saias, blusinhas, conjuntinhos e shorts. As sandálias e tênis metalizados dão um toque final. O branco, sinônimo de paz, predomina. Mas segundo essa construtora, verde, vermelho e amarelo também estão em alta. Com certeza o branco é a cor mais pedida, a cor mais desejada, remete paz. Mas é claro que para quem precisa de dinheiro, vai escolher o amarelo, amor, rosa, vermelho, também são super bem-vindos. O brilho promete nesse período. E quem gosta de uma peça mais glamourosa, que tal esse vestido de paetê? Para quem vai participar de uma festa mais glamourosa, mais sofisticada, o metalizado, paetê, lurex, strass, são muito bem-vindos. E eu gosto também, para quem vai passar numa praia, num rancho, tecidos mais naturais. Então, algodão, linho, seda, são tecidos que fazem uma troca térmica melhor. Então, deixa a gente mais fresquinha. Ideais para esse calorão que a gente está vivendo. Nas vitrines, modelos despojados em tom variados, para atrair os consumidores. Marlene, dona da loja, apostou na variedade. Espera um crescimento significativo nas vendas. A expectativa de vendas são de uns 30% até 50%. E eu trouxe aqui muito brilho, muito paetê, muito algodão. Vai encontrar várias opções de looks. Vai sair linda, maravilhosa para suas festas de réveillon. Então, já garanta logo o seu look para fechar o ano em grande estilo. Nessa loja masculina, por exemplo, bermudas e camisas lideram a preferência dos clientes. As estampas também estão em alta. Tudo para proporcionar conforto e leveza nesse calor. Tendo bastante procura para as camisas, manga curta, né? Tom de cor branco, tom de cor amarelo também, azul. Bermuda também está saindo bastante. Porque o pessoal está buscando uma opção mais fresca, com esse fim de ano muito calorento. Então, eles querem passar mais leve, mais tranquilo, para começar o ano daquele jeito. Tendo bastante procura entre camisas coloridas. Está oscilando bastante nas cores. Os homens, eles estão mais exigentes? Estão mais descolados? Mais modernos agora? Estão mais vaidosos, estão se preocupando mais com a aparência. Estão indo para cá, estão montando um look perfeito. E está ficando show, bacana. Ah, eu fui fazer essa reportagem. Muito interessante. As pessoas, elas querem se sentir à vontade, com roupas leves, confortáveis. E as cores, né? As cores, pelo que eu observei, né? Bonitas as cores, né? Estão querendo mais o branco, o vermelho que simboliza aí a paixão, o amor. O amarelo, né, Gegê? O amarelo representa dinheiro, né? É, e eu ia te perguntar, Márcia, com que cor você vai passar a virada do ano? Que eu vi que você teve uma aula ali em duas lojas diferentes. Olha, eu pretendo passar de branco, e você? Ah, eu vou passar de verde, de esperança, Márcia. Olha, aquela bermuda... Parece que no Natal é perigoso passar de verde. Mas no ano novo não tem problema. Ah, tá. Você vai passar de bermudinha, toda trabalhada no elástico? Vai usar alguma estampa ou não? Meia, meia, chinelo e ficar em casa. Olha, eu acho que muita gente também vai ficar em casa, né? Pra poder curtir aí o Réveillon bem à vontade com a família. E aquelas que vão também, né, passar com amigos e também com outros parentes em algum evento. Com certeza essas pessoas também vão caprichar no look, porque o centro aqui de Franca estava bem movimentado. Muitas pessoas procurando aí peças, né? Procurando combinações interessantes pra poder arrasar nesse Réveillon, viu? Você vai passar a virada em Franca? Eu vou passar a virada aqui em Franca. E você vai passar em Franca também? Em Franca também. Me falaram que você ia passar a virada e ir na praia, ia pular as ondinhas. Ah, não, não vou pular ondinha não, viu? A gente vai trabalhar dia 1º, hein? Dia 1º todo mundo aqui. É verdade, estamos aqui ao vivo, hein? É, balanço geral ao vivo dia 1º, hein? E aí, balanço geral ao vivo.